Os mega-eventos esportivos vão contar com sistema integrado de comando e controle de segurança. Câmaras foram espalhadas pelas arquibancadas e corredores dos estádios. Os centros vão monitorar vídeos, identificar movimentos fora do padrão e tomar decisões para reduzir possíveis conflitos. Até 2014, quando será realizada a Copa do Mundo, quase 2 bilhões de reais vão ser investidos em segurança. Na Copa das Confederações, que ocorre até o dia 30 de junho, agentes públicos, privados e forças nacionais vão atuar de forma coordenada para garantir o conforto nos estádios e o apoio a torcedores e turistas. Mais informações em www.copa2014.gov.br Legenda Adriana Zanotto